Eu quero convidar você a ser um dos apoiadores da agência de notícias mais importante que a gente tem no nosso país hoje, que é a Amazônia Real. A Amazônia, essa vasta região, está sendo bombardeada por mentiras, desinformações e fake news. Você pode ajudar a ter informação de dentro desse imenso território que é a Amazônia, feito pelos companheiros, pelos jornalistas, pelo pessoal que cobre o dia a dia na Amazônia. A Amazônia Real colabora com essa iniciativa. Ela precisa que você participe também da produção de informação de dentro da floresta para o mundo. Obrigado.